Então dá um exemplo para a gente aí de um aluno sobre a influência da lua. O Marconi, ele trouxe uma experiência muito fantástica para a gente, que ele estava fazendo um sistema na área dele, já tinha eucalipto, e aí ele estava trazendo animais para o sistema, e aí ele fez um cercamento com a cerca de choque, ele fez um cercamento com a cerca de choque, e aí ele colocou a cerca bem próximo ao eucalipto, bem próximo ao eucalipto, e por estar na lua crescente para cheia, o fluxo de seiva estava muito para cima, estava muito para cima, e a água tem a sua condutibilidade também, condutibilidade elétrica, e aí sem encostar estava dando choque, por quê? Porque estava próximo, e isso, estava dando umas faixinhas de choque, sem encostar, porque a seiva puxando para cima, e aí a energia da seiva estava passando, e aí sem encostar, ele estava vendo uns estaluzinhos de choque, sem mesmo encostar, só pelo fluxo da seiva do eucalipto, e aí nesse fardo o que aconteceu? Justamente ele vem bombeando muita água para cima, por exemplo, aqui estamos no cerrado, e o período era seco também, o que a gente foi fazer visita para ele lá, era seco o período, e no cerrado aqui o período tem água, então ele vem trazendo a água de baixo para cima, e aí com esse ritmo da lua, a gente traz essa força da seiva para cima, e aí a gente observou, ele observou isso e falou para a gente, achei super interessante, e a gente comprova cientificamente isso, comprova o fluxo da seiva da planta, então a gente é mais um fator, comprovando a importância de seguirmos os ritmos astronômicos, principalmente a lua, para a gente trazer abundância para a nossa agricultura, e quem trabalhar com foco comercial, ter maior retorno econômico, porque a planta vai se desenvolver melhor, vai trazer mais abundância na sua produção, maior produtividade. E aí